CIMED quer comprar uma das empresas de Silvio Santos. Olha gente, segundo informações da revista Veja, a CIMED, que é uma das maiores farmacêuticas aqui do Brasil, onde a dona é a Carla da Oi Turma e também o irmão dela, o João Adib, estão interessados em comprar uma das empresas de Silvio Santos. Nós estamos falando da Jequiti. A informação da revista Veja não entrega maiores detalhes de uma possível negociação, não. Acaba revelando o interesse da CIMED em comprar a Jequiti. E não necessariamente que o Silvio Santos esteja interessado em vender a empresa de cosméticos. Mas olha só, eu trouxe alguns dados para vocês. A Jequiti é atualmente, hoje, a segunda maior empresa ali que acaba ajudando o SBT. É a segunda maior empresa do grupo Silvio Santos. Ela foi fundada em 2006 e atualmente possui mais de 206 mil consultoras espalhadas por todo o Brasil. É, de fato, uma das concorrentes principais de Natura ou Boticário. Falando em Boticário...